Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão, gente? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos bem, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, com muita paz, muita saúde e muito amor, né, gente? Mostrar aqui a vocês um pouquinho do nosso dia, né? Lavando roupa, marido ajudando, mamis está lá dentro, né? Acho que está fazendo almoço. E agora eu vou terminar aqui, gente, de estender meus panos, tá certo? E mostrando a vocês um pouquinho aqui do nosso dia, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos que vamos! Música 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 Já estamos terminando, né, gordinho? Gordinho aqui me ajudando, gente, ó, o marido ajudando a lavar as roupas. Terminando, né? Tá livre, tem que ajudar, gente. Não estou fazendo nada. Pois é, aí, gente, está terminando já, ó. Vamos aqui, agora falta estender esses dois baldes aqui, né? Mami está aqui preparando uma carne, né, mamis? É, olha aí, gente. Esperando aqui um franguinho na brasa de novo, mamis. Um coxo de galinha sobre o coxo, vai comer a frada que eu gosto na brasa. Olha aí, na brasinha, né, mamis? E ela não perde tempo, não, viu? Olha aí. Já está defumando ali, ó, uma carninha de porco. Está fazendo o que aqui nessa panelinha, mãe? Fava. Fervendo a fava. Olha aí, as lenhas já estão aqui. Olha aí, gente. Quem nunca viu isso aqui? Isso aqui é uma cuia. Olha aí, gente, uma cuia. Está vendo? Como é bonito, isso é feito de um cabaça, da cabaça. Está vendo, gente, como é bonito, ó? E é isso aí, pessoal. É, o Alexinho, eu não vou, porque eu boto no ladinho também, tá? Pra ficar desamando. Vou. Olha aqui. Aí, depois eu vou comer um jambrozinho aqui, ó. Que delícia. Tirar aqui os pimentãozinhos, né, gente? Pra fazer uma saladinha. Daquele jeito. Olha aí, gente, o pimentãozinho. Tirar aqui um alface. Sim, pessoal, eu pesquisei muito sobre esse alface aqui. E teve um rapaz de uma horta que falou que não é todo alface americano que ele vira a bola. Ele disse que o pacotinho que ele comprou também estava o desenho do alface americano com a bola, né? E ele disse que o dele nunca virou. Sempre fica assim, ó. É o tipo mesmo do alface. Eu vou tirar um aqui pra nós provar. Diz que é muito gostoso, muito crocante. Olha que coisa linda. É muito crocante, gente, esse alface. Muito mesmo. Aí a gente vai provar ele hoje, né? Na salada. Vou colocar também umas folhas de couve na salada hoje. Vou passar uma folha. É bem grande essa folha. O galo hoje tá animado, viu, gente? Achei um tomatinho maduro. Aí vou tirar um desse aqui também. E já tá ficando meio feio, gente, esse aqui. Vou tirar essas folhas aqui que tá... E os pés que ficou bem pequenininhos, ó. Não cresceu muito. Pronto, gente. Agora vamos tirar aqui uma rúcula, né? Tirar aqui umas folhinhas de rúcula. Gosto de tirar as folhinhas. Melhor do que arrancar os pés, né? Prontinho. Tirar umas coentinhas aqui. O coentinho deu fraquinho, gente. Acho que é porque choveu muito e esse pé de... Olha só, gente. O pé de cajá. As galhas ficam todas aqui em cima. E acho que pingou muito em cima do coentinho. A água, né? Aí deu muito fraquinho o coentinho. Aqui lá eu lavo tudinho. Mas é um cheiro, menino. É um cheiro, viu? Tirar já umas folhinhas aqui dessa cebolinha. Que já tá maravilhosa aqui, ó. Essas folhinhas aqui, tá? Ficam... Arreando. Porque elas estão muito... Elas crescem muito. A folha que chega a arreia, gente. Aí a gente vai tirando assim, ó. Tá vendo? Que maravilha. Deixa eu ver se tem mais tomate aqui. Tem dois aqui que já tá... Tirar aqui pra não... Até que só... Até que não... Criou mais bichinho. Os tomatinhos. Aqui os pimentãozinho, ó. Colocar aqui em cima. Pronto. Acho que caiu aqui. Tirar uma pimentinha dessa. Colocar na salada. Pronto. Agora vamos lá fazer nossa salada, né? Olha só que lindo. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui a saladinha. Olha que delícia, gente. Bem pequenininho aqui. A couve, né? O alface. A rúcula, a pimentinha. E é isso aí, gente. Está aqui minha salada. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá?